Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nossa aula de produção de texto e literatura, 5 do 11 de 2020. Gente, olha só, na nossa aula passada, a Tiana trabalhou com vocês tirinha, não foi isso? Passei a atividade tirinha e a Tiana ainda está aguardando a atividade de vocês. Não esqueçam de me mandar, por quê? Porque tudo isso estamos construindo a nota, tá certo? Então, se você fica sem mandar, Tia, não tem como avaliar a sua participação se você não está me mandando as atividades. Então, por favor, gente, faz um esforço, manda as atividades, tá certo? Olha só, Tia vai pedir para que vocês peguem o livro de vocês de língua portuguesa. Vamos trabalhar um texto na página. Coloquem aí, por favor. Classe 5 do 11 de 2020, nas páginas 271, 272 e 70. Certo? E 273. Vamos trabalhar um texto muito interessante, que tem como título Entendemos Tão Pouco. Então, por favor, gente, coloquem em classe 5 do 11 de 2020, nas páginas 271, 272 e 273 do seu livrinho de língua portuguesa. Certo? Fizeram muito bem. Olha só, Tiana vai pedir para que vocês acompanhem a leitura, tá bom? Vamos fazer uma leitura coletiva. Tenho certeza que você já abriu, já está pronto para a leitura. Que diz assim, entendemos tão pouco. Era uma vez dois irmãos que passaram a vida inteira na cidade e nunca havia visto um campo ou um pasto. Presta atenção. Decidiram-se um dia a fazer uma viagem para o interior. Enquanto caminhavam, observaram o fazendeiro arando a terra e ficaram intrigados com o que estava fazendo aquele homem. Cada um pensou consigo mesmo. Que tipo de comportamento é esse? Esse sujeito fica o dia inteiro marchando para frente e para trás, escavando sucos profundos na terra? Por que alguém iria destruir uma campina tão bonita assim? A tardinha, tornaram a passar pelo mesmo local e viram o fazendeiro colocando as sementes nos regros. Desta feita, pensaram, o que será que ele estará fazendo? Deve ser louco, está jogando trigo dentro desses valões? O campo não é lugar para mim. As pessoas agem como se fossem malucas. Vou voltar para casa, disse um dos irmãos e retornou para a cidade. Mas o outro ficou e, poucas semanas depois, verificou uma mudança maravilhosa. Os pés de trigo começaram a brotar, recobrindo os campos com um verdor que ele nunca fora capaz de imaginar. Tratou de escrever para o irmão, a fim de que viesse ver aquele crescimento milagroso. Vamos continuar. E o irmão voltou da cidade, ficando maravilhado também com as mudanças. Passado alguns dias, o verde dos brotos foi dando lugar ao dourado dos trigais. Só então eles compreenderam a razão do trabalho do fazendeiro. O trigo amadureceu completamente e o fazendeiro trouxe a foice e começou a ceifar. O irmão que havia retornado à cidade não acreditou. O que estará esse imbecil fazendo agora? Está muito forte, né gente? A expressão imbecil é bem forte. Trabalhou um verão inteiro para cultivar esse lindo trigal e agora o está destruindo com as próprias mãos. Não passa mesmo de um doido varrido. Para mim, já chega. Vou voltar para a cidade. Mas o outro tinha paciência. Ficou no campo e assistiu o trabalho de colheita. Quando o fazendeiro levou o trigo para o celeiro, observou o esmero com que ele separou o joio e o cuidado ao armazenar o resto. E ficou estupefato ao constatar que a semeadura de um sapo de trigo permitiu a colheita de todo um trigal. Só então compreendeu que havia razão por trás de cada átomo do fazendeiro. E percebeu. É assim que são as coisas com os trabalhos divinos. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. Não somos capazes de compreender todo o propósito e o objetivo final da sua criação. Portanto, precisamos ter fé em sua sabedoria. E a gente é um texto belíssimo e, para mim, traz um grande ensinamento. Se você observar que diz assim, olha só, tinham dois irmãos. Um não teve paciência e voltou para a cidade. Não quis esperar o resultado final. O outro paciente, confiante, que dali ia sair algo maravilhoso, ele decidiu ficar. Então, o final aqui é belíssimo, gente. Quando diz assim, é assim que são as coisas com os trabalhos divinos. É assim as coisas de Deus. Então, muitas vezes, a gente não tem paciência, não quer esperar o tempo certo. E deixa de receber o que você tanto pediu a Deus. Por falta de paciência. Mas olha só. O outro não. Perseverou, continuou ali. De pé, aguardando o final. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. E, às vezes, não queremos aceitar ou esperar. Nós somos capazes de compreender todo o propósito. Não somos, não somos capazes de compreender todo o propósito e objetivo final da sua criação. Portanto, precisamos ter fé em sua sabedoria, gente. Precisamos acreditar. Acreditar isso me leva a acreditar em dias melhores. Acreditar que tudo isso vai passar. E que vamos voltar. Vamos novamente nos encontrar. Vamos novamente nos abraçar. Então, isso nos traz, esse final nos traz para o momento que vivemos. Que parece que não vai ter fim. Parece que o mundo não vai voltar mais ser como antes. Mas precisamos acreditar e ter fé na sabedoria de Deus. Muito, muito lindo esse texto. Se você puder, gente, por favor, releia esse texto. Porque ele nos traz um grande ensinamento. Certo? Tiana se emocionou porque realmente precisamos ouvir isso. Precisamos acreditar que Deus, ele é soberano. Então, precisamos acreditar em tudo isso. Certo, meus amores? Olha só. Esse texto, na verdade, é uma lenda judaica. Não é isso? Olha só. Vocabulário. Existiu algumas palavras aqui que eu tenho certeza que você ficou. Hum, o que significa isso? Então, é para isso que está aqui o vocabulário. Para nos ajudar. Que ele diz assim. Arando. Quando ele diz assim que ele estava arando. Ele estava lavrando a terra. Arrumando a terra ali. Deixando ela pronta. Quando diz. Intrigado. Cheio de curiosidade. Curiosos. Desconfiados. Sucos. Depressão ou ranhura encontrada na superfície. Campina. Campo extenso. Foco acidentado e sem árvores. Regos. Valeta que conduz. Água em um campo cultivado. Foice. É uma ferramenta utilizada geralmente em atividades de agricultura. Brotos. Brotos. Cada novo órgão em desenvolvimento de uma planta. Caifar. Cortar. Recolher com a fuice. Esmério. Grande cuidado. Ele estava com esmério. Que é aquele grande cuidado em qualquer tarefa. Atenção. Por que jeito. Estupefato. Admirado. Perplexo. Quando diz, né? Que o garoto ficou estupefato. Ficou perplexo. Perplexo. Então, gente. Vamos agora praticar a página 273. Tá bom? Tia vai apagar o quadro aqui. E vamos para a página 273. Certo? Primeiro quesito que diz assim. Bem fácil. Complete as falas nos balões com as palavras campina e ará. Certo? Diz assim. Preciso a terra e plantar as sementes. O que é ará, gente? Ará é quando estão, né? Preparando a terra. Lavrando a terra. Então, como é que vai ficar? Preciso. Preciso. Preparar a terra e plantar as sementes. Preparar a terra, né? Isso? Como a campina está verdinha. O campo, né? Está verdinha. Campina. Bem fácil. O segundo diz assim. Assinala a alternativa em que a palavra intrigado está empregada de forma incorreta. Já entendemos, Tiana, que quando diz assim. Intrigado. Cheio de curiosidade. Curiosos. Desconfiados. Mas aqui. Ele está. Você vai marcar o X onde ele está empregado. Incorreto. Quando eu digo assim. Estou intrigado com este. É estranho. Estou desconfiado. Certo. Luiz me deixou intrigado com a conversa que tivemos ontem. Me deixou confuso, curioso. Certo. Quando estou intrigado, fico cansado. Tem alguma coisa a ver? Não. Então, já sabemos. E o quadrinho 3 é o que foi, Tiana, usado incorreto. Certo. Certo. Então, Tiana vai apagar para que a gente possa continuar. Certo. Ainda a mesma página, tá, gente? Quesito 3, que diz assim. Justifique a frase em que a palavra intrigado da questão anterior está incorreta. Olha só. Quando eu digo assim. Quando estou intrigado, fico cansado. Ele quer que a gente explique por quê. Porque a palavra intrigado não tem o significado de cansado. Então, a gente poderia colocar assim. Porque a palavra intrigado tem o sentido de curiosidade. Curio. Tem o sentido de curiosidade, desconfiado. 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 E ninguém fica cansado por estar desconfiado ou curioso. E ninguém. Vamos completar. E ninguém. E ninguém. E ninguém fica cansado. Por estar desconfiado. Ninguém fica cansado por estar desconfiado. Desconfiado ou curioso. Desconfiado. Desconfiado. Desconfiado ou curioso. Certamente. Certo? E o 4 diz assim. Escreva abaixo. O significado da palavra rego. Que também tem o nosso vocabulário. A gente vai mudar o piloto. Que diz assim. Rego significa. Valeta que conduz. Conduz. Valeta que conduz. Água em um campo cultivado. Certo, gente. Valeta que conduz. Água em um campo cultivado. Certo, turma? Muito bem. Olha só, gente. Tia Ana vai deixar. Para atividade de casa. Vocês irão ficar. Deixa a Tia Ana apagar. Todo o quadro. Então, como atividade de casa. Vocês irão ficar. Com a página 274. 275 e 5 do 11 de 2020. Certo? Então, as páginas de casa serão 274, 275 e 276. Que diz assim. O texto narra a história de vocês precisam fazer a releitura do texto. Certo? Então, não esqueçam, gente. Não só para responder as páginas de casa. Mas para também refletir sobre o texto que é muito bonito. Tá bom? Diz assim. O texto narra a história de dois amigos que moravam no sítio. Dois irmãos que moravam no campo. Ou dois irmãos que moravam na cidade. Fácil demais. Dois. O que os irmãos nunca tinham visto? Também o texto diz. O que resolveram fazer? Assinale V as alternativas verdadeiras. E com F as alternativas falsas. Os irmãos viajaram para fora do país. Verdadeiro ou falso? Os irmãos jogaram trigo dentro dos valões. Verdade. Os irmãos retornaram para a cidade. Os dois irmãos retornaram para a cidade. Um dos irmãos permaneceu no campo. Os irmãos não entendiam o que o fazendeiro fazia no campo. Verdadeiro ou falso? O cinco diz assim. Os irmãos voltaram para a cidade. Por quê? Um deles não voltou, né? Então, você coloca não. E aí vai completar. Certo? Na página 275 diz assim. De acordo com o texto, complete a sequência dos quadros. Quanto às etapas do dia a dia do fazendeiro no campo. E aí? Primeiro, arar a terra. Depois, escavar sucos na terra. Depois, jogar trigo nos vales. E depois, o trigo brotando. Se você for lá na sequência, você irá responder. Então, você irá escrever. Tudo isso que a Tiana falou. Mas aí tem um texto. Certo? A primeira coisa que ele fez. Um. Arar a terra. Aí você escreve. Arar a terra. Dois. Aí você vai ter que fazer a releitura. O sete diz assim. O que fez o fazendeiro quando o trigo amadureceu? Oito. Como ocorreu o processo da colheita do trigo? Certo? Nove. Você já presenciou algum homem trabalhando no campo? Sim ou não? Página 276 diz assim. O texto Entendemos Tão Pouco narra uma história em que os personagens não compreendem o objetivo de tanta dedicação e paciência do fazendeiro. Retire do texto o trecho da história em que um dos irmãos aprendeu uma grande lição de fé e sabedoria. Tiana até repetiu a história. A partezinha. E o onze diz assim. Ajude o irmão que ficou no campo a escrever uma carta para seu irmão que voltou para a cidade. Relatando a razão por trás de cada ato do fazendeiro. Complete a carta a seguir. Riacho Calmo 12 de abril de 2014. Você vai fazer de conta que você é o irmão ou vai ajudar o irmão a escrever uma carta para o irmão que foi embora e que não aprendeu a ter fé. Então você irá escrever. Então você irá continuar. Querido irmão. E aí você continua. A carta da Tiana vai aguardar, viu? Principalmente a carta. Eu gostaria muito. Eu quero muito ler a carta de vocês. Certo? Ok, meus amores. Então, um ótimo final de semana para vocês. Certo? Bom descanso e até a nossa próxima aula. Um beijo, Quinto Ano, e até mais. Um beijo, Quinto Ano, e até mais.